E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, olha essa paz que tá aqui, velho. Eu tô aqui, mano, na nossa casa de férias, na cidade de Presidente Epitácio, mano, à beira do Rio Paraná. Olha aqui que lugar bonito que a gente tá, piscinona, casinha aqui, zica de madeira, galera, toda reunida. A Câmis na paz de beijar e cervezar. Tá aí, e aí, como que você tá achando da viagem, mano? Mano, pode, hein? Muito foda? Uma paz nesse lugar aqui, ó. Dá pra ouvir os passarinhos cantar, né? Eu falei que ia dar pra ouvir os passarinhos cantar aqui. E aí, Amanda? E aí, a viagem nem começou, hein? Tem muita coisa que tá acontecendo. Sua cara de sono não nega, Amanda, que você não dormiu muito bem a noite, né? E eu tô com fome também, bora comer. Tá com fome? É, então, coração é de mocinha, mas barriga, né? Eu vou te contar, né, mano? Depois que remapeou ela lá em casa, agora tá até comendo mais. Tá gastando mais, tá ligado? Comendo mais, tal. Tá consumindo mais. Hã? É, é igual carro potente. O Trabi, Eduardo já caiu de moto duas vezes no último mês, né, mano? Já, Eduardo? Então, aí ele vem... Que agora eu quis saber disso. Aí ele dá a boleia ainda do negócio, imagina, né? Eu sou piloto. Procede que você vem passando até pela plantação pra chegar primeiro que eu? Mano, viu? Procede, né? O Mike não esperou a gente e chegou depois. Como que eu não te esperei? Não esperei. Ô, Ian, o que a gente fez na hora que nós saímos? Ficou parado na BR. Ele ligou pra mim, falou que esqueceu o cartão de memórias. Falei pra ele organizar tudo pra nós viajar um dia antes. E, galera, sabe o que ele fez? Ele foi na casa dele, não me avisou, deixou a gente esperando lá na BR. A gente ficou lá uns 20 minutos esperando ele. E aí ele deu a volta pela cidade dele, veio na frente e a gente ficou lá esperando. Aí eu liguei pra ele e ele falou que tava no caminho já. Então, quem esperou quem aí? Não vem com esse papo, não, tá? Ô, Dan, você tá fazendo drama. Não, não, ainda não. Você sabe que eu não vou é a trilha. Tá fazendo drama. Não, tá, aqui, ó. Tá, mas ficou esperando o acostamento pior, tá? Tanto a gente teve que correr mais pra... Isso, aí, ó, aí. Aqui, meus co-pilotos aqui. Não, não importa, mano. A gente ficou esperando o acostamento. É drama, drama. É, rapaziada, vocês tá vendo aqui? A verdade come, mano. Ô, Fortunani, você acha que ele esperou eu mesmo? Não. Aí, e ele vem com você? Ele vem com você? Esperou mesmo. Esperou aonde? Eu sei que, mano, esse rolê tá da hora e a gente vai inaugurar essa piscina aqui hoje, mano. Olha aí, mano, o tamanzão da piscina, velho. O rolê vai ser top, porque, velho, tem até um jet ski aqui, ó. Pra gente andar, na verdade, mano. Tem dois, tá ligado? Olha isso, mano. Olha aí. Temos aqui um Spark, mano, coisa linda. E aqui chegou um mais brabo ainda, mano. Caraca, velho. Isso aqui é bonito, hein, mano. Ô, Maurício, desse jeito eu vou sair com o meu jet daqui mesmo, hein, mano. Ah, hoje você vai embora com o seu. Caramba, mano. Ô, você me apresenta aí a cidade pra nós ir no mercado, comprar os negócios. Vamos inaugurar essa piscina aqui, aquela churrasqueira, né? Vamos dar trabalho aqui hoje? Vamos dar trabalho aqui. Vamos causar aqui nesse negócio. Chegou pra causar, velho. Causar aqui. Bom, vamos começar aqui, então, os preparativos. Vamos no mercado comprar algumas coisas. Enquanto isso, ó, já vai deixando o dedão no like aí. Vai se inscrevendo aqui no canal. Que a gente tá chegando aí em 13 milhões de inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês aí pra gente chegar nessa meta. Porque em 13 milhões, mano, vai ter o carro novo do canal. E, galera, eu tô muito ansioso pra esse momento chegar. E aí, bora no mercado lá fazer umas compras? Vocês tá com fome? Bora de fome. Então bora, então bora. Partiu? Vamos, senão só vai falar que eu não te esperei, Eduardo. Moleque, já separando aqui uns quartos aqui. Cada um foi pra um quarto, tá ligado? O bagulho já tá doido. E vamos no mercado, então. Vamos conhecer aqui o condomínio. Vamos conhecer a cidade. Porque, mano, eu tô com uma fome. E eu tô louco pra usar aquela piscina. Então bora lá. Vamos causar aqui agora, mano. Partiu. Chegamos aqui pras compras. Você vai no mascote. Ele tá dando muito trabalho pra você, mano? Ah, mano, é meu filho agora. Virou seu filho? Virou meu filho. Você perdeu o posto de pai, mano? Lógico que não. Perdeu sim. Perdeu de nada. Você joga o jeito de você tratar ele, rapaz? Ele trata ele com desgosto, rapaz. Tem que tratar ele com carinho. O Fertonelli tem um ciúme do Taroba, mano. Porque o Fertonelli é tipo um pai pra ele, Eduardo. Eu sou um pai. Então você não tenta ganhar o posto, não, Eduardo. Vai dar treta. 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 Os caras vão brigar, mano. Os caras vão brigar aqui. Você acha que o Eduardo tá tentando roubar o posto do Fertonelli ali ou não? Certeza. Certeza, né? Tem que achar um repelente, mano. Verdade. Sério, velho. Repelente, mano. Galera, já tô com o pé tudo coçando, mano. Deveu umas mosquitadas, perda enlongada, mano. Mano, não levou muita picada já, mano? Fala pra você, mano. E eu espero, mas os perda longa não esperam, não. Eles é igual o C, velho. Sério, mano. Tá rolando uma ripa? É, mano. É a ripa do iPhone, mano. É o iPhone? É, do iPhone. É a iPhone, né? Que eu preciso almoçar. Eu morro de fome. Mano, tá atrás do repelente aqui, Fertonelli. Ah, é? Cadê o repelente? Repelente, mano. Repelente, velho. Repelente. Os mosquitos vão carregar o tarobinha, velho. Mano, o mercado tá lotado. Tá complicado aqui, rapaziada. Tá complicado. Mas eu acho que vai dar tudo certo, mano. Repelente deve tá por aqui. Vamos comprar a carne ali, tá ligado? Vamos pra lá, pra cá agora. Deus, mano. Seca essa bike a bilhão aí, cara. Se eu quisesse o babuinho que tá lá em cima. Cuidado pra você atropelar alguém. Eu vou reclamar nesse mercado aqui. Eu vou te levantar, mano. Se eu quisesse aquele shampoo ali. Se eu tivesse só assim. Eu vou reclamar ele. Tinha que ter um elevador pra anão aqui. Não tinha, taroba? Eu vou reclamar. Meu amor de Deus, mano. Ô, o tarobinha falou que tinha que ter um elevador aqui, mano. Você não concorda que tinha que ter um elevador pro tarobinha? Ele tá catando umas calabresas e escondendo lá. O que ele fez? Ele tá catando umas calabresas e tá escondendo. Não sei o que ele tá querendo. É o anão canalha, velho. E aí, beleza? Tranquilo? Esse anão é canalha, mano. Ele é canalha ou não é? O que é canalha? É um canalha. Canal canalha. Virou conselo. Não, eu não sou o tarobinha. Canalha ou o tarobinha? Eu sou o canalinha. Meu Deus, mano. Ainda não achei o repelete. Eu tô conversando com vocês aqui. Então, vamos fazer as compras. Vamos voltar lá pra casa. Vamos inaugurar aquela piscina. Vamos assar a carne. Vamos fazer um churrasco. E hoje, mano, o dia tá da hora. Tem dois jet ski lá esperando. Ainda tá chegando uma lancha. Que vai ser minha lancha aqui na casa de férias. Então, esse rolê aqui, mano, promete. Vamos fazer nossas comprinhas aqui. E vamos voltar pra lá. Aí, rapaziada. Compras feitas, moleque, carne, refrigerante, água, carvão, tudo no jeito. Agora chegou a hora, né? Agora saem. Bota a brasa e tirar a barriga da miséria, né? E, mano, inaugurar a piscina. Que a gente tá indo pra isso agora, velho. A inauguração da piscina, velho. Dá uma dourada, né? É, então. Ei, você tá comigo ou seu amigo nessa inauguração da piscina? Tô com você. Tá comigo? Tô. Então, partiu, mano. Taroba, você tá tentando atropelar todo mundo, mano. Ele não liga a fecha. Eu vou chamar a viatura pra você. Vai te levar seu veículo aí, velho. Galera, pra galera aí à frente. Meu Deus. O maluco é pirado, mano. O maluco é doido, velho. Ele é louco. Tô louco, velho. Tô. Ô, eu quero cheetos, esperto. Cheetos. Pode atropelar, pode atropelar. Ô, vai passar o meu piso. E, ó. Não é normal, não, velho. Não é, velho. Ele é louco. Eu quero cheetos, quero cheetos. Eu tenho lá. Nem falar como eu vou dar uma pra ele aqui, velho. Te dá isso aqui, ó. Linguiça pra caramba, tô. Você acha que um quilo de linguiça dá pra 20 comer ou, Taroba? Um quilo de linguiça dá pra 20 comer? Sai fora, parça. Sai daqui com essas piadinhas assim. Meu vô me ensinou isso, mano. Ah, é? É pra fazer o racha legal. Pra todo mundo comer certinho. Despeitação. Despeitação. Galera, mano. Compras feitas. Todo mundo aqui já tá ajeitando a carne. O Fertonani e o Mr. Chef Ian. O prato de hoje a gente tem... A gente vai preparar um prato muito especial. Eu vou ali cortar contra a fibra da carne. Vai ficar muito especial. Sem nervo. Ah, aprendi na França, né? Sem nervo. Sem nervo. Não dá a capuzada. Peguei fraldinha, tem uma alcatra, uma linguiça. Pode passar na galera. E um pãozinho de alho, né? Especial. Eu fiz isso aqui. Vou embalar. Mano. Pode acompanhar aí que o negócio vai ficar bom. Vai ficar top essa carne aí, velho. Vai ficar melhor que... Vai ficar top. Vai ficar top. Vai comer de olho fechado, né? E mano, vamos fazer o seguinte aqui, velho. Vamos inaugurar essa piscina, né, mano? Porque... Eita, amiga. Você está ligado, mano? Olha essa piscinona, velho. Olha isso aqui, mano. Olha que piscina bonita, velho. Olha o tamanho dela. Oi, Eduardo. Oi, Eduardo. Ah, você tá aqui, Eduardo? Vamos inaugurar esse negócio? Vamos ou não? Vamos, taroba. Vamos. Vamos, taroba. Só vocês. Vamos. Não. Só vocês. Você já está pronta. Bora. Bora, Mila Vrogs. Bora. Bora ou não? Bora. Bora. Tem que ser agora, logo. Então, mano, partiu inaugurar aqui a piscina na nossa casa de férias, moleque. Uh! Ei! Ei! Nossa, fica muito bom. Tava no meio da música aqui, tava aparecendo o clipe da Condzilla. Vai, ei. Nossa. O que aconteceu aí, meu? Deu ruim aí, machucou? Não, mano. Foi uma vídeo cacetada aqui. Deu engraçado que ninguém se preocupa com o Fertonelli que caiu. Você se machucou também, Fertonelli? Eu torci o pé só, né? Não, os olhos aqui. Mano do céu. O que aconteceu, velho? Tomaram um capote, Amandinha. Tomaram um capote. Vai, tarobinha. De ponta, de ponta, de ponta. Não, vou cair, não dá. Vou inaugurar essa piscina. Já escuregaram ali, caí. Mano. Mano, Eduardo, você viu o capote, mano? Meu Deus. Vai, ano, mortal, Ian. No mortal, Ian. Mortal. Mano, tá muito boa essa água, velho. Ah! 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 Mano, do céu. O que foi? Sinauguramos a piscina. Situação do Tarobinha, mano. Mano, é o seguinte. Ganha a mega cena, é? Tô bem style, tá ligado? Minha vida tá fácil, Blin. Meu Deus. Aí, Eduardo, tá vendo? Taroba tá diferente, né? Meu Deus. Disseram que eu estava riscando. A Amandinha já tá ciscando ali a comida. Tá com fome, né, baixinha? Eu sempre tô com fome. O Fertone ali, ó. Dando pro melhor churrasqueiro do mundo. Estamos sem tábua. Eu corto aonde, a Karen? Mano. Não é o tanquinho? A tiazinha vai trazer uma tábua ali pra nós, mano. Ah, tá fechou. Tratamento VIP, mano. Não, tá fechou. Tá peiga, mano. Tá pegando fogo e tudo. Eita, vambora. Chama o bombeiro, moleque. Mano, agora a Karen vai ficar pronta. Vamos comer ela. Graças a Deus. A Camila tá bem, não se machucou. Tá inteira, né, Camila? Não se machucou em nada? Eu acho que sim. Não, tá menos mal, né? E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, dessa piscina, dessa casa aqui que a gente tá. Eu vou estar de olho no comentário de vocês. Então capricha aí. E já se inscreve aqui no canal também, porque estamos chegando em 13 milhões de inscritos. E em 13 milhões, vocês sabem, vai ter um lançamento aqui no canal pesado, que vai ser o carro novo. Então eu tô muito ansioso pra esse momento chegar. Bom, vamos sair nesse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho